Oi gente, hoje eu vou fazer uma maquiagem aqui junto com vocês usando a coleção de maquiagem da Duda Fernandes com a Arela Makeup Eu já usei esses produtos porque nós, eu e Duda, fizemos uma live juntinhas lá no Instagram lá no meu Instagram, Nina Secrets Pra quem não sabe, toda quarta-feira lá no Instagram a gente tem a Quarta Secrets Que que é isso? São lives que acontecem todas as quartas-feiras, às 20h Lives sobre beleza, maquiagem e skincare E a gente fez essa parceria aí usando os produtos dela e os produtos da linha Nina Secrets Foi super legal, foi muito divertido e eu acabei já conhecendo os produtos Mas eu queria deixar registrado aqui no YouTube também Queria mostrar pra vocês e fazer uma outra maquiagem belíssima Então, vamos lá, mas antes, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Se você chegou até aqui através da Duda, comenta aqui embaixo pra eu saber Deixa o seu like que é super importante E bora lá! Antes de falar dos produtos, eu queria dizer que eu adoro a Duda Ela é super parceira Ela é muito, muito, muito gente boa Eu adoro os conteúdos que ela produz também As maquiagens dela são belíssimas E eu posso dizer que a gente tem uma relação muito legal, assim, de troca, sabe? A gente sempre se ajuda E isso é muito importante na internet Nem todo mundo é assim Especialmente quando você já tem uma linha de maquiagem Uma marca de maquiagem, né? Falar sobre outros produtos E sobre produtos de outras criadoras De outras influenciadoras Não é todo mundo que faz Mas eu, aqui, como influenciadora Eu quero mostrar de tudo pra vocês Então não é porque eu tenho a minha linha de maquiagem Que eu vou deixar de falar de outros produtos Criar outros tipos de conteúdo E apoiar as minhas amigas influenciadoras Que estão aí empreendendo E trazendo produtos incríveis pra gente Pro mercado nacional Bom, vamos lá Vou começar com blush Eu tenho quatro opções de blushes aqui Essa primeira é a Topassada Que é um vermelho É um vermelhão Tenho aqui também a Bem Garota 2.0 Que é este tom belíssimo com brilhos Tenho também a Torrosa Chiclete Que é um rosa também com brilhos E o blush Close de Garota Que é mais amarronzado também com brilhos Então estes são os quatro blushes A princípio eu vou usar o Bem Garota 2.0 Eu ainda não sei que make eu vou fazer nos olhos Mas provavelmente algo colorido Então eu vou nesse que é um pouco mais neutro E tem um brilho muito bonito Olha isso Se eu não me engano Esse também foi o blush que eu usei na live E eu achei ele muito glow assim Bem luminoso, sabe? De iluminador compacto Eu tenho duas opções O Vim pra brilhar Que é mais douradinho E temos também o Vim pra causar Que é mais rosado Eu curto mais iluminador rosadinho Então eu vou nele E eu tenho também aqui iluminador solto Que eu vou deixar pro final Pra dar aquele tchan Aquele brilho extra Olha isso Brasil Olha essa pele gente O blush já tava com brilho lindo E agora o iluminador Chegou pra causar, né? Olha só Certo Agora vamos pros olhos Olha só esta paleta de sombras Uh, ela é preta assim, ó Ela se chama Cansei de ser beige Por quê? Porque é uma paleta bem colorida A gente tem aqui alguns tons de azul Um preto Roxinhos Rosa Laranja Vermelho E um amarelo O que que eu vou fazer? Ainda não sei A princípio a minha ideia é fazer um olho aqui com roxos, azul Talvez um pouquinho de rosa Vou fazer aqui um swatch das sombras brilhantes primeiro Que são essas três aqui do canto Ai é bem fada, né gente? Essas cores, olha só Agora as sombras mates Este pink é bem vibrante Vou pegar aqui o preto O amarelo E o laranja Gente, são muitas combinações aqui que dá pra fazer com essa paleta E eu vou começar preparando a minha pálpebra com o Eye Primer da Visela Como esse não é um vídeo de primeiras impressões Porque eu já usei Eu gosto de fazer primeiras impressões quando eu realmente nunca usei o produto Eu vou fazer mais um tutorial aqui E preparar a minha pálpebra Usar um primer pra deixar as sombras mais intensas Vou fazer uma pálpebra luz Que eu tô amando Tcharam! Já fiz esse olho aqui pra adiantar Já preparei essa pálpebra E vou começar com um pincelzão E este rosa Este pink Ele vai ser a nossa transição aqui da maquiagem Então eu aplico no côncavo E esfumo bem Com um pincel menor Eu vou vir neste roxo Aplicar aqui no cantinho externo E no canto interno Agora eu vou esfumar bem aqui essas bordinhas E vou pegando um pouquinho do rosa Pra ajudar na transição Pra ajudar a esfumar Vou voltar com um pincel grandão E vou esfumar bem aqui Se precisar eu pego um pouquinho do rosa também A grande estrela aqui É este azul brilhante Que vai ser aplicado Bem aqui no centro Vou usar o iluminador Aqui no cantinho interno E abaixo da sobrancelha Eu volto com o pincel do roxo Pego mais um pouquinho E aplico aqui Bem entre o roxo e o azul Pra fazer uma transição Se necessário Volto um pouquinho com o azul E também vai aplicando aí nas bordinhas Pra transição Embaixo Lápis roxo Na linha d'água Eu venho com este azul aqui E um pouquinho do rosa aqui Abaixo de tudo Só pra dar um tchan E a maquiagem ficou assim Achei o cílio muito grande Mas é isso aí, ó Gostei muito da combinação de cores Rosa, azul, roxo Ficou mara E vamos para batons e glosses Ai, meu nariz tá escorrendo Eu tenho aqui o batom Elise Whitney e Barbie na caixa E também o Celine e o Pink Acho que eu vou de Celine Hum, tem um cheirinho muito gostoso Ele é bem fininho E de gloss eu tenho Diva Como uma deusa Rainha Bem princesinha E Anja E eu vou usar o Anja Quase esqueci de usar o pó iluminador A gente tem aqui o Maravi Bronze 2.0 E o Surra de Lacre 2.0 Maravi Bronze, Surra de Lacre Vamos de Surra de Lacre E essa é a maquiagem bem colorida Super iluminada Usando Duda Fernandes com Arela Makeup Me conta aqui embaixo o que vocês acharam Eu estou apaixonada neste iluminador No blush, na paleta de sombras E neste gloss Anja Está muito maravilhoso São os meus produtos favoritos Assim, da linha Vou deixar o link da nossa live Aqui embaixo Que ficou salva lá no meu IGTV Passa lá para conferir Um super beijo E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.